Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje a gente vai estar jogando Sonic Superstar Mano, simples bait do canal da Daz, moleque, Timete Então deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Que aí só vem, gente, deixa muito like E aparecendo aqui, basicamente, segue a gente no Instagram Oficialdades, arroba Rafa Nunes, que é o SZ Lá tem muito conteúdo top, novidade, tiktoks assim, tchan tchan Enfim, mano, vamos jogar, sem mais enrolação Usa o cuponzinho também, Rafa Nunes E lembrando que o Rafa tá jogando só com coisa da Daz Cadeira Galaxy Thunder, RGB Mano, headsetzinho, FT3, ultra leve, delícia, o favorito do Rafão Teclado Gamer, Rapid Fire, FPS Pro E mano, mouse gamer, Ares, 12 mil de DPI Sem contar o mousepadzão, RGB, Lumos, top bagarai Então, dito isso, partiu pra gameplay Já estamos aqui, galera Eu posso jogar o Ato 2 Ih, eu posso pular aqui, ó Caraca, mano, eu posso pular Então, vamos lá Eu quero entrar aqui, ó Jogar Ato É o Ato 1, mano Vamos jogar Vamos fugir Gente, jogo do Sonic Mano, se você adora o Sonic, deixa muito like Explode like Olha isso, moleque Livral Caraca, moleque Vocês viram isso? O negócio foi de doido, hein É pra pegar Hum, entendi Será que eu sou a minha aranha, velho? Meu Deus, consegui, velho 5 moedinhas de ouro E o tempo tá passando Te dá uma agonia E tu fica Eu vou conseguir Eu não consegui Sendo que ganhou medalha 5 Medalista de ouro E eu sigo em frente Peraí Não Parabéns, Rafael Perdi todas as moedetas, mano Eu vou ter que voltar a tudo Pegar o embalo Ó E Vral Corre, 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 corre Não, meu filho Olha aí, mano Entrei num buraco Não sei Então me pergunte Esse buraco aí Era pra pegar a moeda, mano Ih, já foi É o contrário? Esse aqui ia ser caindo Caraca, mano O que que é? É outro buraco, mano Não sei Eu tô perdido Não pegue as medalhas Tá, um joguinho Dentro do joguinho, mano Tá Ih, caí de volta Entendi Eu não posso pegar aquilo ali Entendi, entendi Ratiemo, gente Ratiemo Pra quem não sabe O verbo ratear É dar bola fora Pra quem não sabe Dar bola fora É tipo, errar Não Não Ninguém me para Corre, Sonic Cara, eu acho que eu buguei o jogo Caraca, moleque A gente passou a fase Nossa senhora Passamos a fase Nem eu acredito Que loucura, gente Que loucura foi essa Mas tamo aí, gente Passamos Novo record Caraca, começa a zona 2 aqui Cara, dá pra passar o jogo todo assim Você tá maluco Não, não dá, não Eu tô, tô, tô Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Caraca, moleque Que loucura, gente Caraca, moleque Mano, isso aqui é muito louco, velho Caraca, moleque Gente, sensacional, moleque É que vai me explodir aqui, ó É o primeiro Já é chefão Caraca, mano Já é o Eggman De cara Gente, deixa muito like, moleque Eu tô adorando esse jogo É o Eggman Robot Ó, já foi uma Duas Três Três Já era, é isso Vencemos E agora E agora ferrou Eu tenho que pular, ó Aí, ó Ó, droga Foi, foi Caraca, mano Caraca, mano Vencemos Vencemos Foge, Eggman Foge, moleque É que é o Sônico Rau Aê, libertamos Pinguim, moleque Eu chamo de pinguim Mas é uns pinguim Meio foca, né Cara Conseguimos, velho Vencemos Cara, que jogo Sensacional Sonic Superstar Rafão indica, mano Várias coisinhas aqui Que a gente pode Interagir, ó Achei top demais Inclusive Ó, inclusive Tem tipo uma fase bônus Aqui Mas enfim, galera Espero que vocês tenham gostado Então não esquece De deixar o like Se inscrever no canal E lembrando que é vídeo Todo dia aqui no canal Então valeu, falou E fui